Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. No vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês uma dúvida que surgiu em um dos grupos de WhatsApp que eu participo, que foi trazida inclusive pelo Leonardo. Eu cheguei a citar alguma coisa que eu acho que era o fundo imobiliário VISC-11, que eu achava que ele podia ter uma queda agora de curto prazo, e aí ele me perguntou assim, então vale a pena vender? E esse vídeo serve para ações também. Às vezes eu chego a citar algum período, algum momento que eu possa ver de um estresse em uma determinada ação, ou em um determinado fundo imobiliário, que possa ser uma queda de curto prazo, de 5%, de 6%, de 7%, de 10%, e as pessoas ficam naquela ânsia, ah, então eu preciso vender ação? E aí eu vou responder com relação a isso nesse vídeo de hoje, mas antes eu peço para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, e avisarem também a todos os amigos, porque o assunto é bem interessante. A gente já começa. Então, Leonardo, respondendo a tua pergunta, o primeiro ponto que eu quero ressaltar e mostrar para vocês é o seguinte, nós somos analistas, nós sabemos analisar os balanços, nós sabemos analisar as DREs, e a gente projeta lucros futuros da empresa, mas nós não temos bola de cristal de curto prazo. Então, às vezes existe um motivo para que uma determinada ação caia, mas o mercado não faz ela cair por qualquer motivo. Às vezes existem inúmeros fatores que mostram que essa ação deveria subir, e essa ação não sobe. Então, a gente não tem essa bola de cristal. Então, você não pode vender uma ação que seja boa, ou esse fundo imobiliário que eu considero bom também, porque você não tem certeza que vai cair. Isso é apenas um machismo baseado em fatos ou em eventos que são de curto prazo. Então, como eu trabalho essa questão do preço? O preço nada mais é do que a soma de todos os resultados futuros que a empresa vai fazer, trazidos a valor presente. É exatamente isso. O que você vai receber com uma determinada ação se você não vender ela nunca? Você vai receber o lucro dela no ano 1, você vai receber o lucro dela no ano 2, você vai receber o lucro dela no ano 3, o lucro dela no ano 4, até o lucro dela no ano infinito. Se a empresa continuar na perpetuidade, você vai recebendo o lucro, você e seus descendentes, todos da empresa, até alguém vender essa determinada ação em algum ponto lá do futuro. Então, quando a gente traz tudo isso a valor presente, descontando uma taxa de juros que a gente define, e a gente soma esses valores, a gente chega ao preço da ação. Então, a gente tem aquele preço que a gente coloca lá e determina como um preço justo. Sempre que tiver abaixo disso, com alguma margem de segurança, a gente vai recomendar a compra. Ah, e se a ação cair 20%, se a ação cair 50%, não importa. O que importa é que estava abaixo daquele preço determinado. Se a empresa no futuro se recuperar, se a economia se recuperar, e ela continuar gerando aqueles lucros que você colocou, ela vai acabar se recuperando, e você ainda vai ter chance de aumentar a posição num preço menor. A mesma coisa é o oposto. Se você percebe que o teu preço justo é 1, e essa ação está começando a subir, 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 ela chegou num ponto que está tão acima do preço justo, que já passou, inclusive, a margem de segurança, você vai pegar e vai vender ela. E se ela estiver acima, você talvez não vai comprar, mesmo que ela suba depois. Ah, o mercado ficou mais eufórico ainda, e aquela ação que não merecia subiu mais. Paciência. A gente vai sempre tentar trabalhar com a margem de segurança. Por quê? Porque a gente quer potencializar os ganhos. A gente quer que você, na hora que você perca, que aconteça um evento inesperado, você perca pouco. Na hora que aconteça um evento inesperado positivo, que você ganhe muito. Como foi, por exemplo, agora há pouco, o caso de Quegep. O caso de Quegep, a gente fez 18% em 25 dias. Eu recomendei venda. Se a gente deixasse, ela poderia estar chegando aí em 30% de alta. Mas paciência, chegou num ponto ali que eu acho que não valia mais a pena. Então, eu recomendei sair exatamente dessa posição. Então, respondendo aí ao Leonardo, resumindo agora no final, é o seguinte, você não deve ficar girando a tua carteira o tempo todo. Você não deve vender porque vai ter uma reunião do Conselho de Administração daqui a dois dias. Você não deve vender porque saiu um determinado, a pessoa da presidência daquela empresa e a ação caiu 5% por causa disso. Você não deve vender porque talvez vá ter um problema ou um concorrente vai fazer um produto e aí a ação pode cair 10%. Enfim, você tem que comprar e vender baseado naquelas estimativas que você tem com relação ao preço justo, que é exatamente os lucros futuros que a empresa vai trazer. Ah, e se cair muito, não sei o que, não sei o que lá. Ah, se a empresa continuar com os fundamentos, você vai aproveitando para comprar cada vez mais barato. E na hora que ela sobe e passa lá do preço justo, inclusive passa um valor bem acima, você vai pegar e liquidar a posição ou, às vezes, como eu gosto de fazer com empresas que mantêm os fundamentos. Eu liquido uma parte da posição e mantenho uma outra parte, porque aí, se cair, eu já tenho dinheiro para recomprar essa posição e até uma quantidade maior de ações. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ir lá na área de membros, dica de hoje. O endereço está aparecendo aqui embaixo. Eu vou colocar o endereço também na descrição do vídeo. E se você quiser virar membro gold, o link também vai estar na descrição. E se você ainda não tem condição de virar membro gold, vire um membro gratuito, membro bronze. Você vai ter acesso a duas das carteiras recomendadas lá na área de membros. E depois, quando você puder, eu sei que você vai acabar migrando para ser um assinante também, para poder ler os nossos relatórios, nossos relatórios de análise, nossos vídeos, nossos calls de tempo menor. Enfim, tudo isso. Muito obrigado a todos. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.